Salve rapaziada, e aí como vocês estão, tudo beleza? Pessoal, estou aqui começando a TPA, a manutenção longa desse aquário Eu tirei o esquema ali já, botei ali no cantinho Botei ali porque eu não quero tirar a bomba, a controladora dali Que eu estou sem filtro dupla face Coloquei aí, vou deixar aí até o final da TPA, batendo, está com vinagre Aqui, coloquei um potezinho e meio, uma garrafa e meia Vou deixar aí batendo, e agora eu desliguei a bomba Para tirar o esquema, para não subir sujeira Agora eu estou ligando de novo, que eu vou deixar chegar no nível Vou deixar quando começar a descer a água ali para o Samp Eu vou desligar de novo a bomba E eu vou deixar o aquário cheio durante um bom tempo Porque eu vou zerar essa água do Samp Vou tirar toda ela, essa sujeira todinha Vou tirar essas chateomorpha e caulepa que estão aqui Eu vou tirar, vou até desligar aqui, que já encheu Já está transbordando Então eu vou tirar essa chateomorpha, vou limpar tudo Está vendo que não tem muita sujeira Aqui eu vou tirar essas rochas daí Então a maior manutenção que eu vou fazer dessa vez vai ser no Samp Aqui no aquário eu vou tirar todas as rochas Eu estava esperando o primo da minha esposa vir me ajudar Só que ele não vai vir, então eu vou fazer sozinho Então vai ser difícil, eu tenho que tirar essas rochas todinha Vou molhar o chão todinho Vou ver de repente colocar no timelapse Vocês vão acompanhar comigo aí Se o vídeo fica longo galera, desculpe Ou vocês acelerem no final para ver o resultado Ou vai acompanhando passo a passo Aqui eu vou tirar algumas rochas daí E aqui estão agarradas as anêmonas Aquela ali eu vou tentar matar de alguma outra forma Eu tenho que tentar matar de alguma forma E depois eu vou colocar um escamarão bailarino Colocar um escamarão bailarino Para o que sobrar eles continuam eliminando E eu também, algumas eu vou eliminando manualmente Está ok? Acompanha comigo aí essa jornada longa Que o negócio vai ficar feio Mas vamos lá, vamos iniciar Vou botar aqui no timeslap E conforme o tempo eu vou pausando E falando com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Pessoal Deu um trabalho Vocês viram no vídeo rapidinho aí Até engraçado né Mas, ó Tirei aqui Da falta ainda mais sujeirinha Vou tentar terminar de tirar isso aí agora Tinha muita sujeira Era para ter filmado Antes aqui Para vocês verem a quantidade de sujeira Que tinha aqui Aqui eu tirei as rochas todinhas Está aqui dentro As rochas que estavam ali Está aqui o sargentinho Coitado Ainda vou terminar de limpar esse vidro Só que esse substrato eu vou deixar Vou tirar só mais umas rochinhas pequenininhas Que está ali Terminar de limpar aqui E eu estou pensando em já Finalizar aqui Aquilo ali também tem que tirar uma sujeirinha dali Só que Gente Só desse Desse samp aqui Já foram 80 litros Só aí E aquele galão ali Tem 80 litros Ou seja Só o samp foi 80 litros Imagine Quando eu tirar Aquelas rochas Então Provavelmente Vou ter que botar Pelo menos Algumas que estão lá fora Vou ter que colocar Aí dentro Porque Se não Pode ter certeza Que vai ser aí Quase uns 200 litros Não tudo né Não tudo isso Mas uns 150 litros vai Porque eu vou tirar todas elas Não mexer ainda no display Porque eu quero fazer aqui primeiro O samp Eu vou fazer o seguinte Estou pensando aqui Ver Logicamente Olhando Visualmente Se eu não ver nenhuma Praga Eu vou jogar para o samp De novo Então Pelo menos vai ter Algumas rochas E vai permanecer Outras Eu vou tirar mesmo Que não tem como Tem umas Principalmente Essa ilhazinha aqui Deixa eu ver Se vocês conseguem ver melhor Olha como que ela está Nossa Infestado O vidro está um pouco sujo Tá vendo Aí fica onde vocês verem Mas aquela rocha ali Não tem como Vou tirar Olha Aquela lá no canto Talvez eu use ela lá embaixo Porque tá vendo Visualmente Eu sei que provavelmente Deve ter algum Algumas aí Que não estou vendo Mas visualmente Essas daí Eu vou deixar lá embaixo Já são duas rochas Essa de baixo E essa de cima Eu estou vendo uma outra ali Que tem uma Eu posso matar Mas agora de baixo Tem que tirar todas Beleza Vamos voltar aí Para o time slap E já já eu volto Falando com vocês E já eu volto É pessoal Dez e meia da noite Comecei a fazer Essa TPA Era uma e pouca Praticamente aí Sozinho Em alguns momentos A minha esposa Veio me ajudar E eu não terminei Galera Não terminei Eu estou finalizando Esse vídeo Por aqui Mostrando Como que está Nesse momento O que que aconteceu Gente Um ano sem TPA E ficou Muita poeirinha Não sei se no vídeo Vocês vão conseguir ver Aqui tem umas poeirinhas Ó Aqui ó Caramba Estava tudo nas rochas E quando eu comecei A retirar as rochas Subiu essas poeirinhas E não dá Mais Ela não está saindo Eu já troquei Perlon Duas vezes Fiz uma gambiarra Aqui com uma bombinha Que eu tenho aqui Uma Salobete 1000 Fiz essa gambiarra Aqui ó Como que já está Eu coloquei agora Tá Agora E aí gente Não tem como Estou cansado demais Minha esposa Já foi até dormir E eu Parei Eu só vou tentar Depois ajeitar Esses corais aqui Para não ficar Essa bagunça aqui Não vou mexer Nas rochas Gente Não vou mexer Mais nada Porque vai levantar Poeira E quando levanta Poeira Eu não consigo mexer Olha o que eu fiz Ali Eu botei Estou tentando Já fazer Duas ilhas Eu fiz aquilo ali Sem ver Agora que está Começando A ficar Mais transparente Que eu estou conseguindo Ver Mas aqui Vamos mostrar O Samp Que eu não vou Mexer mais no Samp O Samp O Skime Ficava aqui Agora eu peguei As rochas Todinha Que estava lá No display Botei Nesse compartimento Aqui É temporário A próxima TPA Eu vou retirar Eles daí Porque eu já fiz 100 litros De água E aí eu não quero Gastar muito sal Agora Aí eu botei Mais rochas Aqui As rochas Estavam lá em cima Ela dali Essa daqui E eu botei o Skime Para cá Porque é um compartimento Que eu dividi Não sei se vocês vão Conseguir ver A bomba de recalque Está lá Botei um vidrinho Ali E aí Fiz essa parte Aqui O Skime Está aí Olha só Como que ele já está Limpei o Skime O Skime Está limpinho Cara Olha como que está Isso aí Está Demais Cara Um ano Gente Não façam isso Deixar um ano Porque O negócio é feio O negócio é complicado Mas beleza galera O vídeo ficou Muito longo Depois eu faço Um vídeo Mostrando Como que eu deixei O aquário Fazer Duas ilhas Vou fazer uma ilha Aqui Não é assim Que vai ficar As rochas Estão soltas Aqui Não é assim Que vai ficar Vou fazer uma ilha Aqui grande E uma outra Aqui Foi o primeiro Projeto Que eu tive Nesse aquário Foi isso Duas ilhas Eu vou fazer De novo Duas ilhas E comprar Um camarão Bailarino Para comer Algumas Paradinhas Que ficou Essa aqui Ainda vou tirar Vou tirando Manualmente Então assim Galera Eu vou finalizar Aqui Que eu estou cansado Não sei nem mais O que eu estou falando Vou muito Cansado Mesmo Sem parar Não sentei Para nada Vocês podem ver Que o vídeo Parou No time slap Já tem um tempão A hora que parou Era o que Umas 5 horas Da tarde Mais ou menos E eu não aguentei Agora Resolvi Nem a finalizar O vídeo Só que eu Decidi finalizar Logo ele aqui E aí Quando voltar Vocês ver Como ficou Beleza Desculpa aí A filmagem Desculpa aí Estou muito cansado Olha a zona Que tem que arrumar ainda Olha aqui Tudo aqui ainda Olha só Aqui vocês não vão conseguir Ver direito Mas olha O galão Tá aqui As rochas Que eu ia colocar Ali dentro Essas rochas Aqui já estão coloradas Estão direitinho Eu ia colocar ali dentro Eu não coloquei Deixei ali fora Está tudo aí ainda É galera Mas valeu Obrigadão aí Por vocês assistirem E acompanhe Essa saga aí Tamo junto Abraço E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti